Olá, eu sou a professora Alessandra e estou aqui para te ajudar com a prova de inglês do Enem. Antes de iniciarmos as questões da prova do Enem, eu gostaria de falar com vocês sobre algumas dicas, alguns toquezinhos importantes que eu considero para que você se saia bem na prova. A primeira coisa é você deixar de falar que não sabe inglês, porque em inglês todo mundo sabe um pouco. Então, o que eu quero que você faça é isso, tirar esse negócio de que você não sabe inglês. Desde o quinto ano você tem estudado inglês na sua vida. Então, o que eu quero que você faça? Antes de mais nada, para você realmente entender e saber que você tem um certo conhecimento da língua inglesa, eu gostaria que, num certo momento, pode ser agora, pode pausar o vídeo ou depois desse vídeo, pegar um papel e começar a escrever o que vier na tua cabeça. O que vier assim, ah, eu sei essa palavra, eu sei essa outra palavra. E faça uma espécie de dicionário das palavras que você conhece. No final, você vai ver que você sabe muito inglês. As pessoas acham que saber inglês é falar somente, né? É você se comunicar, é você entender uma música em inglês, é você falar com fluência. Não, saber inglês não é só isso. Isso é parte do saber inglês. Isso é a parte da comunicação. Mas você consegue ler, você consegue ter um certo entendimento da língua inglesa. Você conhece a estrutura da língua, você sabe o que é plural, você sabe o que é passado, conhece verbos do futuro, quando indica futuro. Nós temos o will, por exemplo, que é indicativo de futuro. O going to, que todo mundo sabe que é indicativo de futuro. O passado, que você sabe que acrescenta é de nos verbos regulares. Alguns verbos são irregulares, que os professores de vocês já falaram sobre isso. Você tem esse conhecimento, sim. Você sabe quando está negando, você conhece o not. Você sabe quando está no passado e está negando o didn't, o did not. Então, tudo isso é conhecimento da língua inglesa. E quando você começar a pensar que sabe realmente alguma coisa de inglês, vai começar a ficar mais tranquilo. E essa tranquilidade vai te ajudar a responder a prova. Essa tranquilidade é que vai te dar essa segurança e vai te ajudar e você vai começar a despertar para saber quais são as alternativas que você considera correta. Eu vi alguns comentários no vídeo do professor Unildo, de pessoas dizendo que... Ah, eu não sei inglês, mas geralmente eu acerto duas ou três questões. Não. Isso não é verdade que você não sabe inglês. Viu como você sempre acerta duas ou três questões? É porque você usa o seu conhecimento, você usa o seu conhecimento de mundo. Porque responder uma prova engloba tudo isso. O conteúdo daquela disciplina, o teu conhecimento de mundo. Então, tudo isso é uma bagagem para você ler um enunciado, ler um texto e procurar a alternativa melhor que se enquadra para aquela questão. Dito isso, eu gostaria de comentar sobre uma questão do Enem de 2017. Essa é a questão 4 da prova azul. É uma carta. Mas antes de lermos essa carta, eu gostaria de ir lá para o enunciado. Como já foi dito anteriormente, quando nós estamos fazendo uma prova, uma prova do Enem, por exemplo, e você se depara com o texto, você já entra em pânico. É isso? Meu Deus, eu não sei nada. Ai, professor Alessandro, eu não sei inglês. Não, não é verdade. Para com isso. Vai direto para o enunciado, porque lá você já vai ter um monte de dicas daquilo que você vai ler. Quer ver? Olha só. No que diz respeito à tragédia ocorrida em Berksville, a autora da carta enviada ao The New York Times busca. Olha aí. A gente já sabe que vai ler o quê? Uma carta. A autora da carta enviada ao The New York Times fala sobre o quê essa carta. Olha lá. No que diz respeito à tragédia ocorrida em Berksville. Gente, já é uma tragédia. Sabe que é uma notícia? O The New York Times é um jornal. Foi alguma coisa que foi publicada relacionada a uma tragédia. E ainda diz onde aconteceu essa tragédia. Eu só não sei que tragédia é ainda. Mas é uma tragédia que ocorreu em Berksville. E uma pessoa que leu essa notícia resolveu escrever para o jornal. Você precisa, quando lê um enunciado assim, você precisa fazer toda essa relação. Buscar tudo isso. Isso é rápido. É rápido quando você pratica. Então, se você faz essas resoluções sempre, isso vai ficando muito mais simples. O teu cérebro vai acostumando com essas ligações. Então, esse conhecimento de mundo que você possui vai vir à tona e vai te ajudar a responder a prova. Olha as alternativas que também ajudam a entender o que está escrito lá na prova. No texto, desculpa. Letra A. Reconhecer o acidente noticiado como um fato isolado. Nós sabemos que foi uma tragédia. Aqui está dizendo um acidente noticiado. Reconhecer o acidente noticiado como um fato isolado. Não sei. Letra B. Responsabilizar o irmão da vítima pelo incidente ocorrido. Eita, olha só. Temos dois irmãos. Então, é uma tragédia que aconteceu entre dois irmãos. A própria alternativa já vai te dando dicas do que você vai ler. E você vai preparado para o texto, o que é muito melhor para entender um segundo idioma. Letra C. Apresentar a versão diferente da notícia publicada pelo jornal. Não sei. Eu não sei quem escreveu, se sabe dessa versão. De repente, foi falado no jornal uma coisa e essa pessoa sabe que aconteceu de outra forma. Não sei ainda. Letra D. Expor sua indignação com a negligência de portadores de armas. Opa, olha só. Quer dizer então que é uma tragédia que aconteceu em Burkesville. Aconteceu entre dois irmãos e está envolvido armas. Tem armas então envolvido. Não sei também a alternativa. Letra E. Reforçar a necessidade de proibição do uso de armas por crianças. São dois irmãos, lembra? Agora nós sabemos que são crianças. Tem armas envolvidas. Tem crianças envolvidas na história. Foi uma tragédia. Tem uma vítima. Ou seja, alguém faleceu. Tem uma vítima na história. Então, você já vai preparado para poder entender o texto. Vamos aos fatos então? Só recapitulando. Uma tragédia que aconteceu em Burkesville. Entre irmãos. Tem armas envolvidas. São crianças. Então, eu vou para o texto com todas essas informações que vão me ajudar a entender melhor o texto. Vamos lá então? Então, Children and Guns Published May 7. Esse R aí é de Reply, tá? Então, é uma resposta ao jornal. Girls' death by gunshot is rejected as symbol. New article, May 6. Datas de quando aconteceu. Aí vem a carta. I find it abhorrent that the people of Burkesville, Kentucky, are not willing to learn a lesson from the tragic shooting of a two-year-old girl by her five-year-old brother. I'm not judging their lifestyle of introducing guns to children at a young age. But I do feel that it's responsible not to practice basic safety with anything potentially lethal. Guns, knives, fire, and so on. How can anyone justify leaving guns lying around, unlocked, and possibly loaded in a room with two young children? I wish the family of the victim comfort during this difficult time. But to dismiss this as a simple accident, leaving open the potential for many more such accidents to occur. I hope this doesn't happen to happen several more times for legislators to realize that something needs to be changed. Então, quem escreveu essa carta foi essa pessoa, né? Emily Lobotan. Em resposta ao que ela leu no jornal. Vamos voltar lá? Nas alternativas. Olha lá, a opinião da pessoa. I, o pronome, primeira pessoa. Então, você já sabe que a pessoa está imprimindo a sua opinião. O que ela achou daquela notícia? I find it abhorrent that the people of Berksville are not willing to learn a lesson from the tragic shooting. Shooting é um vocabulário que a maioria de vocês conhece, principalmente quem gosta de jogar videogames. Então, o quê? São tiros. Então, é arma de fogo. Então, aconteceu um acidente entre dois irmãos. Olha só, vocês conhecem a idade. Olha isso. Two-year-old girl by... Por quem? Her five-year-old brother. Gente, vocês já sabem que tinham dois irmãos envolvidos que teve um acidente com arma de fogo. Olha só, uma criança de dois anos de idade, uma garota, ó, girl, vocabulário simples. Por quem? Pelo seu irmão. Olha isso. Brother. Todo mundo conhece o vocabulário brother. E a idade dele? Five-year-old brother. Então, o irmão de cinco anos atirou na irmãzinha de dois anos. Então, a pessoa, né, está falando sobre isso. Olha o que ela diz. I'm not judging their lifestyle. Eu não estou julgando o estilo de vida deles. Lifestyle, outro vocabulário que é muito comum entre os adolescentes. É um vocabulário muito comum hoje. É um lifestyle, né, o seu estilo de vida. Então, não está julgando. Of introducing guns. Guns também é um vocabulário que vocês conhecem, armas. De introducing, de introduzir, né, de apresentar. É um cognato. Introducing, introduzir guns. Para quem? Para crianças. Numa at a young age. Young, de jovem. Numa idade jovem. Ela não está julgando. But. Eu quero que vocês prestem atenção nesse but. Eu até deixo aí negrito. Por quê? Porque toda vez que você tem o but, você tem uma ideia que vai se opor à ideia que foi já falado anteriormente. Quando eu digo, I like apples, but I don't like oranges, eu estou dizendo que eu gosto de maçãs, mas eu não gosto de laranja. Se eu gostasse de laranja e de maçã, eu usaria outra palavra, que seria aquela conjunção de adição. I like apples and oranges. Mas aqui é o but, então ela não julga, mas o que ela faz? But I do feel that it's responsible. Olha só. Responsible é um cognato, mas aqui é irresponsible. Not to practice basic safety. Não o quê? Não praticar ou practice segurança básica. With anything potential lethal. Qualquer coisa letal. Outro cognato aqui. Guns, knives, armas, facas, fogo e qualquer outra coisa. Como? How can anyone justify leaving guns lying around, unlock it and possibly load it in a room with young children? Então a pessoa está indignada, né? Que deixar armas de fogo assim, sem nenhuma segurança com crianças na casa. I wish the family of the victim comfort during this difficult time. Ela deseja, né? Que a família seja confortada nesse tempo difícil. But, olha o but novamente aí. Mas, to dismiss this as a simple accident. Considerar isso como um simples acidente, né? Deixa o quê? A living is open the potential for many more such accidents to occur. Deixa aberto pra, assim, que mais acidentes desses aconteçam. Colocar acidentes entre aspas ainda, né? Mais acidentes aconteçam. I hope this doesn't happen to happen several more times. Eu espero que isso não aconteça mais vezes. Pra quê? To legislators, os legisladores, outro cognato aqui. Não são as pessoas que fazem as leis. To realize, que percebam that something needs to be changed. Então alguma coisa precisa ser mudada. Então a pessoa está indignada. Então vamos ver qual a alternativa. A carta foi só pra mostrar a indignação dela, né? Então vamos ver aqui a alternativa que mais vai se enquadrar. Ah, reconhecer o acidente noticiado como um fato isolado. Hum, não percebi isso. Responsabilizar o irmão da vítima pelo incidente ocorrido. Nossa, uma criança de 5 anos de idade? Apresentar a versão diferente da notícia publicada pelo jornal. Não, não acrescentou nada. Ela lá fala que ela não julga. Ela só procura que seja feito com segurança, né? Que você tenha armas, mas com segurança. Então a alternativa melhor que se enquadra aqui é a letra D. Ela só expôs a sua indignação com a negligência de portadores de arma. E aqui está a análise, né? Que a gente até comentou, já fez essa análise em conjunto. Poderão surgir dúvidas entre as alternativas D e E, caso tenha pouco conhecimento de vocabulário. No entanto, o cognato responsible, na quinta linha, induzirá a alternativa correta que tem relação com negligência. Então, expôs a sua indignação com a negligência de portadores de armas. É o gabarito da questão. Eu espero ter ajudado com essa explanação dessa questão. E até a próxima. E até a próxima.